Esta é a caneta do governador. Ela pode ser uma arma para barrar projetos em andamento, espantar os investidores e destruir o que conquistamos nos últimos anos. Ou ela pode ser usada para assinar projetos para o Estado continuar avançando, atraindo empresas e melhorando a vida dos paranaenses. Quem decide nas mãos de quem ela vai ficar é você. Beto Richa 45. O Paraná que acredita. O Paraná que acredita.